O meu santo Antônio O meu santo Antônio Tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher O meu santo casamento É hoje, é hoje que a festança começa e a gente vai se acabar É hoje, é hoje, a festa de Santo Antônio da Junina Lumiar É hoje, é hoje que a festança começa e a gente vai se acabar É hoje, é hoje, é hoje Da festança de Santo Antônio da Junina Lumiar É bagaceira Que a gente quer Riso arreganhado Pra tudo que é lado Bebedeiro e mulher Até o dia amanhecer É bagaceira Que a gente quer Ver o povo cantando Dançando quadrilha De um jeito que só lumear Sabe fazer É bagaceira Que a gente quer Riso arreganhado Pra tudo que é lado Bebedeiro e mulher Até o dia amanhecer É bagaceira Que a gente quer Ver o povo cantando Dançando quadrilha De um jeito que só lumear Sabe fazer Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada Segura pisada Só na sanfonada Só nas agumadas Ah, simbora moçada Segura pisada Só nas agumadas Só nas sanfonadas Tem quadrilha Tem festa Lá no Arraia Nós vamos dançar Vamos botar pra quebrar É quebra pra lá É quebra pra cá Nós vamos ganhar Quem é um tempo horror Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Quebrilha Tentei Quem é Tentei Ventei Tentei 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 Música Se você quer aprender um molejo diferente Vai em frente e deixa o corpo te levar Sem vergonha é levantar a cabeça e vai em frente Fica frio, o negócio é só balancear Mexe o bumbum, é mais que de repente Não faltará o moreno a fim de ensinar Mexe o bumbum, é mais que de repente Não faltará o moreno a fim de ensinar Mexe a cintura pra trás Pra frente um passe no sol Agora dá uma rodadinha e dança assim o garimbo Mexe a cintura pra trás Pra frente um passe no sol Agora dá uma rodadinha e dança assim Música Tem que ter a cintura de mola Pra dançar em Belém do Pará Lombardo, acalipso, sótelando um cara Embosser, embosser, irá Você tem um sorriso parceiro E um brilho novamente no olhar Quando olho pro seu rebolado Imagina o seu jeito de amar Quando olho pro seu rebolado Imagina o seu jeito de amar Rebola, 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 rebola e bola Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Rebola, 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 rebola e bola Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer, quero ver você dançar